oi tudo bem com você vem comigo não tá como vocês sabem quando eu faço esse tipo de vlog aqui é para como é que eu posso dizer para xingar é para xingar porque tipo mano tá um absurdo tá um absurdo você pode ver o título aí o título do vídeo e tipo nossa é sério mesmo ficou tão caro assim claro que ficou caro desgraça fica sabendo dá uns exemplos de você ver o torico tá vendo aqui torico então eu não lembro em quando eu comprei ele não sei a data específica é mais olha aqui que eu boto isso aqui para não estragar entendeu então é normal aqui você pode ver 10 foca foca por favor câmera foca mas aqui ó 10 porra mano essa caralha a mano aqui ó 10 e pouco tá quanto 10 e 90 10 e 90 mangá no torico lá para meiaves de 2000 e sei lá 2010 2010 não 2013 você sabe agora agora eu vou pegar aqui esse tipo recente que eu comprei que é o da UNI a pensão assombrada e aí você tipo ah não deve ser caro não tipo é a mesma grossura aqui ó a mesma grossura do torico é da mesma editora né que é Shoney Jump e tipo 24 24 não 25 conto 25 dinheiros entendeu 25 dinheiros dinheiros por isso aqui por um mangá mano eu pagava 10 conto no torico 10 conto agora isso daqui 25 reais 25 reais 25 reais mano mano 25 reais aqui ó ó ó ó é o defnote esse defnote aqui eu conto quanto custou aí eu custava 30 30 e era 2 volume junto 2 2 volume junto 30 reais dava para o preço eu pagava eu pagava eu tenho uma edição mais especial entendeu eu tenho uns bonuzinho no final aqui esse aqui eu não abri ainda olha só que bosta mas aqui mas aqui é o defnote é o defnote eu tô pudi reliable aí eu tô pudi esse aqui também do EDEN0 o famoso como é que se fala é ferriteal espacial aqui ó ferriteal espacial até até essa aqui ó é essa aqui ó Vinte e três reais Vinte e três reais Minha câmera tá focando, mas isso aqui sim Pode pesquisar, você mesmo pode pesquisar Aqui minha câmera não tá querendo chocar, mas olha aqui Vinte e três reais Vinte e três reais Mano Eu paguei essa porra aqui Mano, na minha época, lá em dois mil e treze Eu comprava cinco Mangás por cinquenta contas Agora eu não consigo nem pagar dois direitos Não consigo pagar dois direitos Olha que delícia, que maravilha Que maravilha Olha isso aqui, tá vendo isso aqui Isso aqui é outro Love Who, tá vendo Love Who, só que ele é japonês, eles são japonês Tá vendo, tá em japonês Ó, ele é japonês Mano Ele custa no Japão cento e oito yenes Isso aqui é usado, tá, mas tipo, mesmo assim Cento e oito yenes dá tipo um real Um real Isso aqui vale um real Tu vai comprar, tu vai no Japão, tu compra um real Esse mangá aqui, um real Um real Tá vendo isso aqui também Mano, Inuyasha Inuyasha em japonês Sabe quanto que eu paguei pra essa coleção inteira aqui do Inuyasha? É, isso tudo aqui é Inuyasha É, isso tudo aqui é Inuyasha Inuyasha que eu lixo Paguei cinquenta e quatro reais Tudo isso aqui Tudo isso aqui Essa porra aqui, ó Cinquenta e pouco reais Vai tomando o cu Deixa eu ver esse Death Note aqui, peraí Ahn Só caiu tudo Só caiu, caiu, metiu o B, caiu tudo Dez e noventa Cadê? Fica Dez e noventa Dez e noventa Death Note Lá na, quanto que eu fui lançar esse Death Note aqui? Deixa eu ver Tem a data no final, né? Tem o caralho Ahn, peraí Tem o caralho Ah não, tem sim, tem sim Tem a data Caralho, mano, cadê a porra da data? Desisto Mas tá aqui, Death Note Dez e noventa Aí tu vê Peraí Ahn Little Witch Academia Ahn Little Witch Academia Tá vendo? Lacrado ainda, tá? Ahn Dez e seis e noventa, mano Dez e seis e noventa Pumanga que é livre para todos os públicos, tá? Isso aqui é feito pra criança, praticamente Treze Não, desculpa Dez e seis e noventa Dez e seis Tomar no cu Caralho que tem mais Caralho Ó Mas eu vou comparar Comparação master To Love Who Treze e cinquenta Para catorze e noventa Cê percebeu que ficou aumentando Começaram a aumentar o preço Eles aumentaram o preço Porque isso aqui era treze e noventa Treze e cinquenta, desculpa Treze e cinquenta E foi para Catorze e noventa Eu aposto que o último volume Que é o vinte e cinco Deve dar Trinta conto Né? Desgraça Não tem mais o que falar Não tem mais o que falar Eu não Eu não Não tem mais o que falar Cês viram o preço, né? Cês viram o preço Ah, mano Como é que pode, mano? Mano Eu sou da época Em que eu pagava Uma coletânea De hentai Por trinta conto Vem, três mangás aqui, ó Ó É três Três mangás Por trinta conto Três rentão Agora para eu achar Porra de um rentão Aí na Em algum lugar Tá cinquenta conto Um volume Um volume de rentão Um Aqui, ó Ó Essa porra Dessa edição aqui De, 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 de Hentai Mano Cê acha que eu tô Cê acha que eu Cê acha que eu tô feliz? Cê acha que eu tô feliz? Não tô feliz Porque sai do meu bolso Né? Né? Sai do meu bolso E os caras falando Ai, tem que aumentar o preço Né? Tem que aumentar o preço Para justificar Alguma coisa Que eu não sei o que que é Mas tem que justificar Ah Vai tomar no cu, né? Vai Enfia Enfia Um volume De um mangá Bem grande Grosso Assim Pega o One Piece Inteiro Todos os capítulos Do One Piece Inteiro Fila no teu cu Tá? Ah Ah Pera aí Pera aí Deixa eu ver Vou fazer um teste Vai vim Sabevendo Vai vim Sabevendo Ó Vai vim Sabevendo One Piece Dez e noventa Volume Volume 1 Volume 1 Volume 1 1150 Volume 52 Último volume Ele tá tipo 30 Né? Pra mim Pra mim Pra mim Tá aqui Fica minha indignidade Caralho Mano A gente trabalha 24 horas por dia Praticamente Ganha porra De um salário mínimo Aí vagabundo Quer comprar 5 mangás Dá 100 conto Dá mais 100 conto 110 Vou ver 120 Antigamente Eu cantava 5 mangás Por 50 reais This is Brasil This is Brasil Brasil Caralho Mano Quando eu Veio o preço Dessa porra Aqui Mano Eu fiquei indignado Eu comprei ainda Sabe por que eu comprei Isso aqui? Pra mostrar pra vocês Tá? Ou seja Eu comprei Essa porra De que eu nem vou abrir Vai tá lacrado Isso aqui Tá? Isso aqui vai tá lacrado Paguei essa porra aqui Pra mostrar pra vocês Entendeu? Essa minha indignidade De 50 De 25 reais 25 reais por mangá Mano Mexica por mangá Mano Namorado Incrível, né? Incrível como Como o Brasil É uma Putaria Desgraçada Né? Muito obrigado Do Brasil Tá? Eu amo vocês Tá? Ó Ó E o Aqui Parabéns Pra você completar Deve ser 12 volumes Não sei Deve ser 12 Mano Pensa no preço Dessa porra Inteira Tchau Deixa o seu like Por favor Por favor Deixa o seu like Caralho Tá muito caro Tchau 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 Tchau